Fiz o manual, mas eu recebi, eu... Desculpa não responder, eu vou fazer agora e trago a você. Tá, tudo bem, então obrigado. Rapaz, Gil. Rapaz. Tá estressada, Sophie? Vambora, filha. A gente vai ter que pegar os manuais agora. Senhor Coyote! Você me acompanha, filha? Vambora. Acompanho sim, senhor. Ele não é um falso índio, Sophie. Ele só é de outra tribo. Ainda não conheci índios daqui. Conheci um só hoje, Sophie. Não sei como falam, não sei como eles se comportam aqui. Provavelmente é diferente do meu jeito. Amém! Senhor oficial! Ou não é oficial? Não, não sou oficial, não. Sou fazendeiro. Ah, parecia por um momento, filho. A paz de eu. Tudo de bom pro senhor. Vamos procurar um kit médico. Talvez a gente ache alguma coisa em Blackwater. Um índio não iria querer fazer o que, filho? Eu perdi minhas palavras. Preparo roads. O índio não queria fazer... Eles fazem as próprias facas e não matam igual a gente. Filho, ele vai me matar pra sobreviver. A gente mata apenas pra comer. Sim. Na minha terra, matávamos muito macaco. Macaco e jacaré. A Sophie está um pouco descrente, mas logo, logo ela vai se acostumar com você, filho. E logo estará brincando, inclusive. Enfim, ela é muito amorosa. Nós brincávamos muito de colocar maçã laranja na cabeça e atirar com flecha. Quer brincar? Ô, Peruso, eu tô indo aí já. Deixa eu devolver o pombo. Só um momento. Deixa eu devolver o pombo pro senhor Peruso. Hum, sim, espaço na carroça. Deixa eu ver. 2166. Sr. Peruso, estou descendo para a armadilho. Te vejo em breve, apazio. Hum, vambora. Senhor Jesus. Sim, estamos indo agora pra... Roads, pra ver se achamos kit médico lá e... Você ia falar alguma coisa, filho? Tô pensando em ficar por aqui e pegar algum cavalo no caminho aí. Porque daqui a pouco vou ter que tomar chá. Ahn... Sim, eu posso te deixar em Roads. Na próxima parada. O que que você acha? Tudo bem. Pode ser, agradeço. Eu vi, Flavinho. Eu vi, Flavinho, mas tá foda. Tá sem médico no condado agora. Eu juro pra você, pai, que ele vai tocar uma faca nele se ele vai brincar com você. É, filho. Como eu disse, adolescente é só um problema, viu? Mas assim que ela se acostumar, com certeza estará correndo pelos campos e brincando de... Diário. Quantos anos tem, Sophie? Ela disse que tem 14, 19, mas acho que ela tem uns 12. Doze anos na minha tribo já tá casada com filha. Aí, Sophie, partidão. Chegou agora, poliglota. Querendo trabalhar... Indígena. Não, faz isso não, Sophie. Ela disse que vai pro lado da carroça. Ela não vai casar não, viu, senhorinho? Ela vai... Admira o coragem de Sophie. Entra pra convento. Vai virar freira. E essa freira não vai assaltar trem. Tarde, André. Tudo bem? RP tá gostosinho hoje, véi. Só resenhinha de boinha. Procurando itens pelo condado. Se quando tá quente jacaré em seco anda... Não, senhor. Senhor índio. Pode falar, senhor Jesus. Quando tá seco? Jacaré em seco anda. Não, senhor. Jacaré ainda só na água. Certo. Pronto. Rolou que nós fomos presos pra caralho. Peraí. Vídeo show momento. Peraí. 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 Agora vai. Pronto. Desculpa. Tava fazendo força, viu. Precisava soltar. Que que cê falou, filha? Peraí. Fala de novo. Peraí. Agora vai. Desculpa. Tava fazendo força, eu não precisava soltar. não vi nem o violão acho que sofi tá tendo delírio não teve violão e eu também acho viu filho o balanço da carroça às vezes deixa mal e ela diz que não está delirando não seu bobão foi que ela usou essa palavra é bobão que significa bobão é o que significa o bobão sofi eu acho que deve ser alguma pessoa boa porque é bom obrigado 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 eu disse que o bobão é um idiota trouxa é bom esse é ruim não sei deve ser bom sofi amém chegamos em roos Ah, mas o mercado de roads É lá em cima, meu eu Senhor índio 635 é o pombo Se precisar de alguma coisa, filho Espero que esse machado seja de boa utilidade Amém Tá feliz agora, senhorita Sophie Ele tava sendo gentil Foi um cavaleiro conosco Eu entendi o motivo de sua hostilidade, filha Não é não, ele é índio De uma tribo Diferente, só isso Ele não é Lakota Qual o problema? O que é que Lakota o que? Você falou e saiu Você mandou o sinal O que é que tem Lakota? Vambora, Isabela E a whitelist, hein? Mas Mas ele não tá Caçando ninguém Porque aí que tá Ele é bonzinho Não tá me enganando não Ele é indígena mesmo Sophie Ele é indígena sim, viu? Não é porque ele não tá aqui na tribo Que ele não é Eu vou comprar aqui Três cantis Aproveitar que eu tô aqui Ele vender mais caro lá embaixo Ganhar seis dólares nisso Não vai tapear nada, Sophie Ninguém nunca me tapeou, Sophie As pessoas não conseguem ficar falando pra mim Que essa pessoa não é pra confiar Que fulano de ciclana não é Mas ninguém me tapeia, não 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 fiz nada Ele já foi Seguiu o caminho dele A gente só deu uma carona Pra ele até aqui Ele tá muito chatinha Viu, Sophie? O que você falou por último? Você não vai se freira? Tudo bem Tudo bem Tudo bem É a sua escolha, filha Você decide o que quiser Não pode fazer O que você pode fazer? É a sua escolha Que ele não vai se preferir Isso também é a sua escolha que que é isso filha? que palavreado que é esse? que é o mão da porra? tá maluca? falaram que boa, agora a pessoa é forte, não, não tem nada disso filha, vamos parar com esse assunto, vai pega os canapis que estão no chão que a gente está devolando lá para o artesanato papinho viu? não sei filha, pega essas coisas, que perguntinha, que 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 é porra? que que é isso filha? fui preso ontem caralho, eu gastei muito galera vambora sophia peraí, deixa eu pegar só uma vamos seguir para o sandiní no mercado para ver se a gente acha alguma coisa que eu fui preso ontem o holizer, mas ainda não fui intimado, vamos ver o que que vai ser por que que falaram que porra é forte? filho, não sei filha, não sei o significado dessa palavra viu? eu acho melhor separar uma pesquisa para tentar descobrir o que que é filha vamos focar nos estudos vamos lá, 2 mais 2 4 mais 4 8 menos 2 6 mais 1 mais 2 9 menos 6 9 menos 6 mais 6 mais 2 11 menos 1 mais 1 menos 1 mais 1 mais 1 menos 1 10 mais 2 menos 10 mais 2 Tá demorando muito pra pensar, viu? Não tá muito boa de matemática, não 2 vezes 3 menos 3 Mais 3 menos 2 Não é 4, filho 2 vezes 3 é 6 Menos 3 é 3 Mais 2 É 5 Miserável Porque sim, porque eu sabia fazer conta Se um dia você precisar fazer conta, você vai precisar de saber Claro que eu sei, foi eu que inventei a matemática, filha Como que eu não sei? Sou o pai da matemática, meu eu do céu E 300 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, vambora, deixa esse negócio aí. Sim, a gente vai levar tudo pro baú, vambora. Vamos para o armadilho de armadilho, eu vou pegar a encomenda, tudo bem? E daí a gente vai fazer aí algumas, algumas coisas, pode? Você tá com cachimbo? Ai, meu il do céu! Vantagem ser baixinha, viu? Deixa eu ver isso na farmácia, o que a gente acha algo. Pastor, é uma pessoa que fala em meu nome, mas que na verdade não sou eu. Injeção de adrenalina acorda alguém, galera? Pra que que injeção de adrenalina serve? Sabe o que que serve? Vambora. Na vida real acorda, é por isso que eu perguntei. Patrick, obrigado pelo prime, meu irmão. O chate tá mais quietinho, galera. Meu, e o pior que eu tinha dinheiro aqui pra pagar a dívida aqui, hein? Tem chanelinho, esqueci. Ah, tem pastor de ovelha também, sim. Ah, faz três, faz quatro horas que a gente iniciou a live só, Lucas, mas sim. O que é que você tem, bro? Meu eu, com olhos vermelhos, isso são pesadelos, filha. Sim, eu tive pesadelos esses dias também, com a senhora santinha, sem nem que eu estava me casando. Meu Deus do céu, foi muito, muito, muito pesado. Seria legal ter uma mãe santinha ou não, filha? Tua mãe é a mãe natureza, você não está aí com os índios? Não. Não quero, já estou casado com a igreja, filho. A igreja não é uma pessoa, filho, e sim uma estrutura. Mas não uma estrutura física. A igreja, para mim, não é um templo de pedra. Ela é além disso. A igreja é tudo naquilo que eu acredito, filha. Então, o resumo da obra é que eu sou casado com meus ideais. A igreja é tudo naquilo que eu tenho. Eu sou dos ideais de homem forte. Meu Deus do céu, teu pai já é forte, você não precisa de homem forte. Não, você é muito forte. Você não precisa de homem algum. Para com esse papinho, Sofia. Pegue um atalho aqui, filha. Você vai casar com seus ideais? Sim. Se você quiser. O que que é ideais? Imagine que você acredita que aquele rapaz que estava aqui não era um índio. Imagine você que acredita também que a melhor coisa que existe na vida é tomar água. Ideais tem a ver com sua convicção. Com o que você almeja para você ou simplesmente no que você acredita. De beijar na boca, filha. Meu Deus do céu, filha. Vou mandar você para o convento. Beijar na boca para quê? Dar sapinho. Não é meu eu do céu, filha. Vamos parar com isso. Pega as coisas, doença tudo. Não é uma boa coisa, filha. Se eu já beijei na boca, não. Achou. Bebê. Boca virgem. Ou pode ser boca velha. Eu sou Jesus, filha. Eu criei tudo e todos. Eu sei das coisas. Amém. Não quero experimentar não, filha. Eu tenho mais o que fazer. Ficar de beijinho aí daqui. Ali. Isso daí não vai ajudar nada. Eu estou aqui para fazer bolsa. Se beijar na boca, eu vou te castigar. Não. Já é um castigo por si só, filha. Castigar duas vezes para quê? Tenho certeza que quem você vai beijar vai te machucar de alguma forma. Os seus sentimentos. Eu não gostaria disso, filha. Fala, Renó. Fala, Renó. Fala, Renó. Fala, Renó. gentilmente que tenha cuidado com quem você se envolve. O ser humano por si só já é podre, porém, o homem tem um pezinho ali. Mais abaixo. As mulheres também. Meu eu do céu. Eu não sei. Eu acho que vocês estão perto de igualdade, viu? Não dá pra confiar mais em ninguém. Ser grande igual o Valdir. Você tá em fase de crescimento ainda. Pode ser que um dia você alcance a estatura dele. Mas por que isso, filha? Ser grande pra quê? Ser pequeno tem lá suas vantagens. Você pode esguirar por alguns cantos, espionar algumas conversas. Você pode escalar. A vantagem de você ser pequeno é que você também é leve. Provavelmente o Valdir não dará conta de escalar uma estrutura, um edifício maior. E você sim. Para tudo na vida existem vantagens e desvantagens. Bom, se você não quer que as pessoas se tratem como um bebê de colo seja uma pessoa, então, mais madura. Problema que as suas indagações, os seus questionamentos e a tua postura se assemelham muito a uma criança birrenta. Por muitas vezes. Por outras, você também parece uma pessoa madura e muito consciente do que fala. Seu sofrimento é real e o que você já passou na sua vida serve de experiência para pessoas até mais velhas. Birrenta é o que faz birra. Birra. Fazer birra é fazer uma reação desproporcional à situação que está acontecendo. Por exemplo, quando o senhor índio estava na carroça conosco em vez de você simplesmente levar na conversa você deixou que seu sentimento e os seus como se diz as suas crenças te aborrecessem mais do que valia a pena naquele momento. Não estava me enganando com nada e ainda que tivesse o que eu perdi com isso. Rapaz, eu... uma vez que a gente não perdeu nada com isso não existe porque você não escutei e deixa ele já mandei sífilis para ele. até umas oito tru. Eu acho que você... Enfim, voltando à explicação de Birrenta. Quando você... deixa o seu aborrecimento ser maior do que aquela situação merece. Isso é a definição de Birra. Você ficou muito aborrecida por pouca coisa. Senhorita Laura e Dom tem doença do quê? O que? O que? de beijar na boca? Provavelmente, viu? Provavelmente. Procure por feridas a próxima vez que vai conversar com a Laura. Veja se não tem uma verruga gigantesca na sua boca, algo no vivo, uma espécie de pus, secreção, pode ser que você ache. na boca do Dominique é a mesma coisa. Provavelmente tem. São sintomas do sapinho. Sabia que o Valdir era meu melhor amigo? Sim, ele te deu um cavalo. Valdir é uma boa pessoa. Ontem eu peguei um atalho aqui. Aliás, olha que legal. Foi há 20 meses já. Se ama ele, ele te ensina muita coisa, né? Ele é muito legal, o senhor Valdir. É uma pessoa excelente, filha. Mas é muito mais velho que você, então eu espero que você o veja como um tio. E apenas isso. Amém! Porque as pessoas não são tão igual ao tio Valdir, porque as pessoas são ruins, filha. Existem pessoas boas, existem pessoas más, e essa é a definição de livre-arbítrio. As pessoas fazem o que quiser da vida, mas às vezes interferem na vida de outra pessoa. Meu conselho é esteja próximo das pessoas que agregam valor à sua causa. Amém! Se você é uma pessoa má, não. Talvez você seja uma pessoa confusa. Má, não. Como eu disse anteriormente, tem atitudes boas e ruins. Pessoas que pensam como você, que agem como você, ou que você simpatiza com elas e te inspiram de alguma forma. Essas são as pessoas que agregam valor à sua causa. pessoas que não tenham nada a ensinar, além de ódio, rancor, dor, ou qualquer outra coisa, bobagem, que você não goste, não agregam valor para a sua causa. Ah, eu acho que eu vou deixar a carroça lá na frente. Amém, filho, tudo bem? Senhor, tudo tranquilo? Como é que o senhor está? Graças a Deus, tudo bem, filho. Posso te ajudar? Pode, hein? Não, estou esperando uns amigos meus, eles foram atrás de uma carroça, tamo aí só aguardando. Certo, é que tipo de carroça e por quê? Uma carroça de carga e iam buscar uns minérios lá em Stunberry. Ah, sim, entendo. Eu não passei por nenhuma carroça até o momento, só a minha mesmo. Ah, não, eles foram agora, subiram para lá agora, lá em Blackwater para buscar ela. Tinha dado um probleminha, mas já foi resolvido aí. Ah, a paz de eu, então, filho. Amém. Amém, senhor Thomas, tudo bem? O que é essa felicidade tua, filho? Eu? Feliz, né, as coisas andando. Ah, e o clube? Então, já tenho mais algumas cabeças aí para lutar, já. Vambora, que dia que é inauguração? Então, ainda estou vendo as encomendas, ainda o pessoal para trabalhar lá. não quero estipular uma data para não ter que fazer nada correndo, sabe? Você está precisando de funcionários? Estava tendo todo dia pessoas novas aqui. Não, então, já tem um pessoalzinho, já. Já tem duas pessoas já em vista. Eu posso ter um gerente e mais dois funcionários, né? É isso, né? É um... Deixa eu ver aqui como que está a minha lista de empregados que eu não sei, peraí. Não é lei. Pelo que eu vi, é igual um... é um fremendimento normal, né? É, acho que é um gerente e cinco funcionários. Você tem tudo isso de funcionários, Jesus? Eu tenho aqui, são dois sócios e seis pessoas, já. Eita, rapaz. Não, mas fechou, tranquilo. E aí, o que você está arrumando, filho? Hã? Eu fui pegar um dinheirinho lá em Valentine, não, então, eu estou esperando meu cavalo voltar aqui. Vou ter que ir lá ver essas encomendas lá em Ennisburg. Bom, bom, eu estou ansioso para lutar, viu? Vou dar um pau no Aldir. Então, luta da noite, tá? Olha a Sophie aqui, meu Deus, uma cobra. a Sophie foi sequestrada, passou por um pesadelo muito grande. Sério? Sim, homens. Quem será capaz de sequestrar uma criatura tão doce? Você vê, mas parece que foram homens alemães. Hum. Pessoas ruins a sequestraram. Eita. Deixa eu matar esse negócio. Deixa eu matar esse negócio. Eita. Pegou uma tona? Não, ela está fugindinha. Pronto. Morreu. E o senhor que está aprontando aí hoje? Bom, eu vou atrás das minhas encomendas lá no porto, vou fazer algumas coisas, uns cabos de madeira, estou treinando o pessoal novo que chegou. Tem bastante gente nova, né? Sim, eu estou é o Magilo recebendo o pessoal, viu? Eu me sinto bem fazendo isso, senhor Thomas. Eu acho que eu descobri o meu ofício, viu? É mesmo? Sim. Ajudar os necessitados? Não, não, um porteiro. Cannabis? Eita. Cannabis, espera aí que eu vou colocar lá, só um momento. O que eu ia te perguntar, eu esqueci. Ô Jesus, você conhece bastante gente aqui pelo condado, por acaso você já viu alguém, uma mulher com cabelo verde? Uma mulher com cabelo verde? É. Tipo uma histórias aí de um homem que encontrou uma criança e uma mulher no meio da mata, essa mulher tinha um cabelo verde. Sofí, você não tem nada a ver com isso, né? É um papo bem sinistro, tá? Pelo que ele me contou. Olha, fiquei até interessado em ir nessa mata ver esse encontro. Você conheceu alguma mulher essa mambaia, Sofí, cabelo verde, da mata. Com o casaco parece que tinha umas penas. Negócio assim, bem estranho. Bem fora do comum. Ixi. Você já sonhou com ela? Não deve ser coisa boa, então, viu? Mas, espera, sonho, sonho ou pesadelo? Bora, galera, bora, 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 bora. Meu Deus do céu. É, rapaz, ele disse que viu essa mulher e essa... Na verdade, acho que a mulher era criança e... Não sei, não lembro, na verdade. Mas foi lá, sabe que ele lá perto de Nisberg? É um moço aqui que trabalha no salão lá de Valentine, rapaz. Ele parece que tá falando bem sério, não parece que tá brincando, não. Bom, daqui a pouco eu vou ir atrás dessa história. Parece ser uma aventura e tanto. Então, rapaz. Sabe aquelas florestas que tem ao oeste de Nisberg? Sei. As mais densas. Isso, ele disse que foi por lá, pelas montanhas lá. Bom, se Sophie quiser ir, a gente pode enfrentar o teu medo, Sophie. Quem sabe a gente não encontra ela. Eu peguei o pombo dele, eu posso tentar encontrar ele e ele guiar a gente pra exatamente onde era o local. pode ir, o que você acha? Sophie quer enfrentar o teu pesadelo, filha. Se o tio Valdir estiver junto, tá maluca, filha. Tá comigo, tá com eu, ninguém precisa do Valdir, não. Eita. Você criou uma rivalidade? É, Jesus. Pra você ver. Ai, ai, ai. É bom. Peraí. É bom. Jesus puto, né? Não precisa de Valdir. Não precisa de Valdir. E ai, Aldir? E ai, Aldir? Ô, 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 o, ô, 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 Aldir! As pessoas que estão como aprendiz de artesão não têm acesso ao baú. As pessoas que estão como artesão têm acesso? E aí E aí E aí E aí Aldir Aldir Peguei um monte de coisa viu Nossa né Vamos ter espaço para o baú Vocês já podem vir aqui e limpar as coisas E aí 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 Ué tem mais funcionário aqui então Mas não sabia ó Achei que limitava o próprio negócio Tá fé Me ajuda a mandar embora aqui então Vou comprar um pombo ali no Mandar um pombo pro homem Pra mim isso deveria ser automatizado Ai meu Deus do céu Então eu tô empregando gente aqui Vai dar ruim esse negócio Olha os seis aí ó Ranjando pra mim E aí E aí Eu não sabia disso não tá fé Vou mandar embora uma galera E aí que não tá logando mais e que é funcionário. Chorito, eu já vi. Eu acho que tem que mandar todo mundo embora e recontratar, velho. Puta, daí futeu, mano. É mó difícil acompanhar essas coisas. Não, vou mandar todo mundo embora, galera. É mais fácil, a gente manda. E recontrata. A gente vê quem que vai fechar com nós mesmo, colar e fazer as coisas. Sou Jesus. Senhor, tudo bem, filho? Tudo bem, preciso falar com o senhor. Calma aí, só tô fazendo negócio aqui. Certo. Oi, calma aí. Tem tomate, viu? O que que é tomate? É a mesma coisa de tomate. Ah, perfeito, perfeito. Eu quero não sei quantos. Júdite? É Júdite? Parece Júdite. Não é Júdite. Júdite? Jesus. Vocês não querem comprar cantinho meu, não? Deixei aí, ó, pra vender. Cinco dólares? Ô, Júdite, tudo bem? Quinze dólares. Tudo certo, senhorita Júdite? Não, mas tá muito caro, ô, seu Jesus. Como que tá caro? Comprei por quatorze. É sério? Por causa de um dólar, você não vai comprar de mim, filho? Ai, meu, eu imposto. Não, tá tudo certo. Ô, seu Jesus. Sim. Precisava falar com o senhor. Pode falar. O senhor recebeu um pombo meu? Recebi sim, filho. Então vem aqui comigo, por favor. Eu te respondi, inclusive. Falei que eu tava vindo para a Amadila. Exato, mas falou faz umas três horas, né? Ah, o caminho é longo de valentão indo pra cá. Compreendo. Chegou uma moça muito estranha, vestida de vermelho, meio estranha, assim, meio... É, a freira. Queria ter visto ela, viu? Rapaz, eu não queria. Aí ela me entregou, rapaz, um pacotinho que eu preciso te entregar. Se eu não matar aquele cavalo quando eu tirar minha carroça, eu te entrego. Olha que coisa boa. Não tá nesse, tá no balão. Essa coisa boa. Pera aí. Tem uma cobra por aqui. Oh, seu Jesus. Eu tive que guardar no balão porque eu não posso guardar lá no baú. E eu espero que o senhor não me meta nisso. Muito obrigado. Rapaz, eu vi o filho. Eu que agradeço. Foi só isso. Só? Por causa dela eu fiquei 20 meses preso. Aí essa coisa boa. Por isso que eu não vi mais o senhor, então. Sim, então. Achei que tinha sido um retiro. O senhor quer uma bebida? Uma cerveja? Uma tequila? Pode-se dizer que sim, viu? Eu gostaria. O senhor vai querer o quê? Quer uma tequilinha? Senhoras e senhores. Olá. Tudo bem, filhos? Tudo bom? Graças a eu. Aqui, ó. Seu Jesus. Por conta da casa. Caso o senhor queira mais, lá no mercado tem. Ou aqui o senhor pode comprar direto. Não, eu tô comprando direto, você viu, filho? Direto. Meu Deus do céu. Só compro você. Posso mandar pra ti, Rodrigo? A paz de Deus, senhor Perus. Obrigado, filho. Sim. Tem mil garrafas lá? Eu faço agora. Você vai querer agora? Você vai fazer quanto pra mim? O Valdir fez as seis. Você tá mentindo pra mim, viu, filho? Não tô, homem. Não tô. Eu tô vendendo a oito pro Rodrigo. Ele fez... A gente fez esse combinado pra gente trabalhar junto, né? Tá, eu te vendo as seis. Eu vou pegar lá só. Tá. Tá. Dá sessenta dólares, né? Mil garrafas. Eu vou fazer pra você. Eu vou pegar os manuais que eu tô sem. Tá bom. Tu vai querer... Senhor Thomas. Eu? Vambora. O que que você vai fazer agora? Eu tô esperando o pombo de volta do homem. Na verdade, eu nem reparei se esse pombo foi, Raboes. Vou ter que dar uma organizada no baú aqui, que tá cheio de tralha. Eu preciso colocar matéria-prima. Qualquer coisa, eu vou indo lá pra Inesburg fazer esse esquema de encomendas e se ele me responder eu te aviso. Vambora, é isso. Ou você já quer ir pro norte já? Não, na verdade eu tô indo lá pro oeste extremo pra pegar as encomendas que eu fiz. Ah, lá no porto lá. E depois disso eu tenho mil e o carro pra fazer um monte de coisa, tá difícil. Eita, rapaz. Não, então fechou, então. Qualquer coisa eu te aviso. Rapaz, eu. Ok, até mais. Amém! Mano, tem muita coisa inútil aqui, véi. Eu não sei por onde começar a limpar isso aqui. Eu vou começar, eu vou... Mano. Bora, Catupixel. Como que não ganhou? Galera aqui tá ajudando o chat pra caralho. Ele tá ajudando a gente, mano. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Ó, esse lampião tem que tirar daqui. Vem pra cá. Por que que a gente tem carne fibrosa, galera? Não faz o menor sentido a gente ter. Eu vou vender ali agora. Vender não, né? Eu vou ter que dar algumas e vender outras. Pele de cobra. 11 escova. Onde que vocês viram escova? Luiz, aproveitar que você tá aqui, você não me empresta aí a bússola, não? Só pra não me perder no caminho? Ô, como que não, filho? Pera aí. Ó, o Giro é muito estranho, viu, filho? Tem 11 escova aqui. 11 o que? Escova? Escova. De cavalo? Sim. Eita. Ué. Vou colocar tudo pra vender. Deixa eu te dar um mapa. Perfeitos. Muito obrigado, viu? Após de eu, filho. Passar bem. Amém! Amém! Cabo pra madeira, a gente tem bastante aqui. Minério de prata. A gente podia vender pros caras. Pele de gado, nós tem. Pele de cervo, nós tem um pouco. Pele de carneira, eu vou vender. Tô com 15 quilos. Carne fibrosa, eu vou deixar pros caras ali. Senhor. Boa noite, filho. Tudo bem? Amém, filho. Graças a eu. E você? Tô ótimo, filho. Graças a Deus. Ah, padre, eu. Graças a eu. Não, 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 gente. Pelo amor de Deus. O povo rouba. Certeza. Certeza. Ô, pastor Jesus. Senta aí, vamos curtir a musiquinha. Vambora. Eu tô com carne fibrosa. Vocês não querem, não? Eu quero, eu quero. Como que não, né? É de grátis? De graça. Quanto que você cobrou na tequila? Não, na tequila eu não cobrei nada, uai. Foi de graça. Eu te dei. Tudo bem, mas eu vou, vamos lá. Quanto que valeria uma tequila? 50. 50 centavos de dólar, uma carne fibrosa. Quanto que você tá pagando mesmo, filho? 15, eu compro no mercado. Então, você vai pagar 15. Mas no mercado tem uma taxinha, né, seu Jesus? Ah, e dá duas carnes fibrosa, tá vendo? Ah, você me ajuda, eu te ajudo, meu eu do céu. Então, vai dar aqui, ó. 30, 45. Eu te dou três carnes fibrosa gatos e quatro você compra de mim. Pronto. Daí, você compra em vez de... Quatro você me dá de graça, três eu te pago? Então, peraí. 45 você tá avitando, é? Não. Quer mais uma tequila, um suquinho de amora? Eu te dou três de graça, porque... Porque vai dar 45 centavos de dólar e é um preço justo pra um amigo e eu tô te fazendo aí a 15 centavos cada um, você me dá aí a 60 centavos de dólar. Perfeito. Quê? Você falou perfeito, filho. Não, não, não. Eu tava pensando um pouco aqui. Não, você pode pagar em 20, 60, 50 centavos. Tá tudo certo. Não, o senhor tá me roubando. Jamais, são quatro. Estou vendendo pra você por... Então, mas... Se é quatro a quinta, é 60. Eu tô te fazendo por 50. Não, Madeira, considera comigo, ó. Tem que ser... Nos calma. Ó. A tequila é 50 centavos, certo? 50 centavos de dólar. Fiz, você tá com cãibra, filha. Então, daria três carnes e sobraria 5 centavos. Você tá com cãibra, filha. Por quê? Não, ela tá carregando um saco de farinha do seu Jesus. Sim, o saco... Então, enfim, parecia que... 45 centavos, então? 48 centavos. Fechou, 48 centavos. Vou te dar 49, que é o que tá sobrando aqui das minhas moedas. Pronto. Olha lá, o outro que tá com cãibra. O que tá acontecendo com o salão, filha? É um saco de farinha, seu Jesus. Farinha, Jesus, é um saco de farinha, seu Jesus. Vem cá, vem cá. Eu, eu. Gostei que eu não viro oficial lá, é chato. Tem que ter o cabelo e a barba. Muito bom, viu, senhor Rousseau? Ele passou terra, viu, Jesus? Lá de Rhodes, lá. Deixa eu só entender uma coisa. Onde você arranjou o cabelo em cima, filha? Daí é palha, porque até onde eu fiz é careca, Rousseau. Eu passei xixi de índio. Meu Deus do céu. É o melhor remédio, seu Jesus. Com certeza, já vinha. Ele passou miz de índio e leite de boi, viu? Leite de boi e miz de índio. Vamos, Sufi, cadê as coisas? As canabins. Eu cheguei bastante coisa com você. Sete pombo. Deixa eu ver aqui. Pele de círculo, deixa. Pele de carneiro, pele de rodo, está certo. Pele de tatu. Para que isso? Não está indo o cenário de cyberpunk. Desculpa, galera. Veneno. Vou tirar daqui também. Simão de escova. Aqui eu vou vender tudo. Ouro tem. Folha de babosa eu deixo. Frambuíza eu vou levar. Colicina, cobre, carne assada tem um. Algodão tem bastante. Álcool tem bastante. Alça de couro tem. Cenoura, selvagem para quê? Ovo de crocodilo, pé de javali. Sopa de guarida do deserto. Vamos ver, peraí. Sophie, vamos ali comigo. Vou ver quanto que vale uma escova. Eu vou deixar para vender no mercado. Eu não tenho mais espaço na carroça, galera. Preciso liberar espaço na carroça aqui. Se pá, não é comprando mais matéria-prima que a gente precisa. Por minha causa. O que é que está isso? Não tem escova para vender aqui. Eu vou vender no mercado. Se eu fiz, eu não quero trabalhar de escova a cavalo, não? Você cobra dois dólares. Para deixar o cavalo bonito. Frambuíza eu tenho aqui. Balde vazio. Vamos até a Thumbawid comigo. Vou deixar algumas coisas lá. Por que que eu não viro oficial? O XFT não é o tipo de RP. Tipo assim, pode ser que eu vire um oficial no futuro em outro personagem. Esse daqui eu já não consigo mais porque eu já peguei a cadeia, né? Mas... Eu não tenho essa curiosidade ainda. O personagem ainda está dando para criar conteúdo assim. Vamos embora. Por que? Você curte a RP oficial? Treinador que fabrica. Quanto que cobra mais ou menos o Trip.i.m? Obrigado por criar tanto conteúdo foda. O melhor streamer da atualidade. Te venero. Alan Zouca. Ah, mano. Vai se foder. É isso. Dezão no Pix. Obrigado. Balan Zouca é foda mesmo. Mustafa, ele está gastando 50 mil pontos. Para fazer um zoom quase sexy, galera. Mano, por que vamos tapar? Caralho, velho. Já posso ouvir as moedas. Pronto. Zoom do escuro. Sei lá que nome dá. Muito obrigado pelos 100 bits. Brabíssimo. Valeu demais. Cara, vai demorar para a gente fazer ali, hein, mano. Para a gente limpar aquele baú. Tem muito idem, velho. Quem que falou isso? Que eu sou louco. Eu não sou, não. Louco são vocês. A humanidade é louca. Eu não. A ovelha chama. O lobo ataca. Eles se sequestraram e falaram que eu era louco? Meu eu. Eu não sou louco, filha. Você me acha louco? Eu não sou louco. Jesus não é louco de buscar ela. Ah, eles quiseram dizer, é força de expressão, Sophie. É uma força de expressão. Você tinha me mandado algum pombo quando você estava sequestrada? Porque o pombo de hoje eu recebi isso aqui. Às vezes eu não consigo, porque eu estou no meio de alguma coisa. Eu não tinha entendido. Sentar num trono não significa que você é rei. Só significa que você sabe sentar. Entendo, filha. Deve ter passado por poucas e boas. Eu peço desculpas por não estar presente. Mas a culpa, de fato, não foi minha, viu? Minha mochila... Deu 1.2 dólares. 1.44 e uma pedra de tatu, 83 centavos. Pele de lobo. Caralho, eu tenho um monte de Cranf Bros aqui. Vou vender para eles de novo. Carne de caça, eu vou dropar. Nossa, o nome que usa isso, será, galera? Mais 1.26. Carne suína. Qual o salão que usa, velho? Qual o salão que usa, velho? O senhor oficial, tudo bem? Tudo ótimo, filho. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não quer comprar escova, escovar cavalo, não? Eu não, filho. Eu prefiro ele sujo, sabe? Eu acho que fica mais bonito. Pode ser, filho, pode ser. Até porque é difícil manter aqui, viu? Eu achei 10 escovas de cavalo no baú. Eu falei, meu Deus do céu, por que não, né? Se você quiser me dar uma, eu aceito. Eu faço propaganda para você, filho. Só porque você falou educadamente, viu, filho? Aí boca a boca é de fato aí a alma do negócio, viu? Eu sou um homem educado, sabe? É que o povo fica me tirando a paciência, sabe? Mas na maioria do tempo eu sou bem educado, sabe? É verdade, filho, é verdade. Bom, tem uns venenos de cobra aqui também. Não sei se você tem alguma inimizade, filho. Às vezes vale a pena envenenar em vez de matar com arma. Ah, pode deixar aqui. Inimizade a gente tem bastante, sabe? Você gosta de framboesa, filho. Até gosto, homem. O suco é bom. É, eu... Não, isso daqui eu não vou dar para você. Não, você não vai fazer nada com isso? É, não vou, homem. Mas deixa eu te falar. Eu estou com um pedaço de pau, esses que você anda nas costas aí, que nem o dozinho, sabe? Eu peguei de um homem que tentou me matar e ele levou a pior, sabe? Isso aqui é flecha? Não, na verdade eu não sei usar essa porcaria, homem. Eu usaria isso aí para bater nos bichos, porque eu não sei atirar com essas coisas. Você não quer comprar o que eu tenho aqui não, para você revender, homem? E quanto que você me vende? O meu preço de mercado que eu deixo lá para vender é R$26,25. Eu teria que comprar por menos. Então, quanto que você paga nisso aqui, homem? Você só está fazendo peso só nas minhas coisas, sabe? Eu posso vir. Vê aí, homem, quanto que você paga nisso aqui. Já já os índios vão me achar e vão achar que eu sou um índio também, sabe? Eu quero distância desse povo. Não, não, eu quero ver o... Ah, peraí, peraí. Eu vou te passar aqui, homem. Não quero nem pegar isso na mão, sabe? Não sei como usa isso. Qual que é a história desse arco, então? É isso? Você matou alguém e ele... É, na verdade eu fui me defender, sabe? Ele tentou me matar. A culpa está nele, sabe? Ah, eu estou vendo aqui. Deixa eu ver. O bom é que não tem nenhuma marca, sabe, filho? Não tem nome, tem nada, então. Parece ser um bom arco, viu? Não sei. Eu vou ter que chamar um especialista para avaliar, viu, filho? Ué, mas você não é especialista, ó? Eu sou, mas... Eu vou chamar uma segunda opinião, Sofia. O que você acha, filha? Parece ser bom. Isso, Zan. Levando em consideração o uso dele, que estamos no oeste de 1899, que eu posso oferecer pelo arco é 15 dólares. Tá ótimo, homem. Vai dar para comprar uma cerveja que está muito quente, sabe? Trato feito, filho. Fechado, homem. É bom fazer negócio com você. Vou lá pegar os papéis. Tá aqui. Os papéis aqui, 15 dólares. Perfeito, homem. Obrigado, viu? Rapazinho, viu, filho? Até, homem. Até mais. Trato feito. Boa referência, viu, filha? Obrigado. A gente podia ter jogado a 10 dólares. E eu também acho. Pegar um atalho, tá, filha? Tá, filha. Estrela no JC. É, é para eu ter pegado mais dinheiro do teu, Carlos. Feijoada boa demais. Mano, eu esqueci de perguntar da feijoada, do carne e porco. Tem que descobrir isso em RP, velho. Vou perguntar para alguém até chegar o dock. Você sabe onde que faz, é, que se usa a carne suína? Quem que é o seu aluno que usa para comprar? Não, 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 não. Pegar os manuais. Fala, monarca. Boa tarde, como que você está? Tudo bem? O Aldir mandou um pombo quase que criptografado, sem entendimento algum. Mas eu entendi alguma coisa. É sobre manuais. Talvez esses sanem a necessidade dele. Fala, boy, Luke. O player em si, ela é muda. De verdade. E o personagem também. Onde você descobriu a live? Conta para nós, boy, Luke D. Ué, ele nunca falou Valdir. Ele sempre falou Aldir. E o nome é Aldir. E ficou. Pelo Tik Tok, que massa. Ué. Ó, ele é fanho. O certo é Valdir, não Aldir. Meu eu do céu. É que eu não vejo as coisas dessa forma, filha. E aí... Então o nome dele é Valdir. É... Então o nome dele é Valdir. É... Olha o respeito, viu? Eu sabia já. Eu queria saber se vocês sabiam o que eu não sabia. Eu enganei vocês. Eu sabia que era uma Aldir desde o começo. Não, às vezes uma piada é uma enganação. É uma prank. É uma brincadeirinha. Isso não quer dizer que eu estou fazendo mal a alguém. Não é enganar de roubar. Por exemplo, filha. Com a humanidade eu brinquei e estou brincando até hoje. Sabia que na verdade... Todas as pessoas não era para existir a calvície. O calvo é a maior piada que eu inventei. E eu estou fazendo isso até hoje. O importante é manter a piada por o máximo de tempo que conseguir. Até descobrir uma avanção do Vicentino. Que faz nascer cabelo. Daí a piada acaba. Sim, é uma pessoa sem cabelo. Com certeza, temos muito cabelo. Não falha isso para ele que ele fica chateado. Não falha isso para ele que ele fica chateado. Não falha isso para nós. Mas também não falha isso para ele que ele fica chateado. Não falha isso para ele. Não falha isso para ele que ele fica chateado. I cumprirá isso para ele. E aí não falha isso para ele ficar no caso. Não falha isso para ele que ele fica no caso. E aí? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto